Nove reuniões de comissões estão previstas para hoje no Senado. Cinco delas já agora pela manhã. Confira a agenda. Daqui a pouco, às nove horas, reunião na Comissão de Meio Ambiente. Na pauta, entre outros, está o projeto que obriga o condomínio a comunicar às autoridades a ocorrência de maus-tratos a animais nas unidades condominiais ou nas áreas comuns. Às nove e meia, reunião da Comissão de Assuntos Sociais. O primeiro item na pauta é o projeto que prevê ações referentes ao Júlio Amarelo, uma iniciativa para chamar a atenção da sociedade sobre as hepatites virais. Às dez horas, reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Os senadores podem examinar o projeto que prevê a responsabilidade sanitária dos entes federados no Sistema Único de Saúde, o SUS. Também às dez horas, está prevista a sessão solene do Congresso para comemorar o Dia da Defensora e do Defensor Público, será no Plenário do Senado. E às onze horas desta quarta, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, será recebida em audiência pública conjunta das Comissões de Ciência e Tecnologia, Educação e de Infraestrutura. Ela deve falar sobre projetos e iniciativas do Ministério. Também às onze horas, a Comissão de Direitos Humanos faz reunião para examinar projetos. Um deles muda o Estatuto da Advocacia para assegurar a opção da Língua Brasileira de Sinais Libras no exame da OAB. Às quatorze horas, a Comissão Especial do Hidrogênio Verde debate em audiência pública o tema O Setor de Hidrogênio Verde e o Desenvolvimento da Tecnologia. Também às quatorze horas, a Comissão Mixta da Medida Provisória 1165 de 2023 faz audiência pública para debater o tema. A MP trata da Estratégia Nacional de Formação de Especialistas para a Saúde dentro do programa Mais Médicos. Ainda às quatorze horas desta quarta, reunião da Comissão Temporária do Ensino Médio. será uma audiência pública para debater a matéria. E ainda às quatorze horas, uma audiência pública conjunta das Comissões de Assuntos Sociais e Educação debaterá o papel e as condições das escolas e instituições especializadas no atendimento educacional aos estudantes com deficiência, na perspectiva da inclusão. E o Plenário do Senado fará a sessão deliberativa também às quatorze horas desta quarta-feira.